Só faltava ir não estourar com as duas mãos, pô. Pô, tá ruim, hein? Não tô entendendo com a mão da anguna, com as duas mãos. Só faltava essa. Aí sim fomos surpreendidos novamente com a estourar com a mão só. Olha lá que moleza estoura. O Michael joga com um braço só. O Camundango mata uma. Olha que moleza. Qual que é o partido que você leva, Michael? Então o Michael leva suicídio e cega, tá bom, galera? Só um cega, ele falou só um cega. E cega é bem pouco. Mas eu vou falar pra você. Jogar com o braço só nessa mesa dura do caramba aqui. Esse Michael xarope. Pô, essa bola não cai nessa mesa, Michael. Tem que avisar o Michael que a bola não cai, rapaz. O Brinquinho jogou, não matou nem uma bola dessa ontem aqui. Com os dois braços, viu? Eu vou pensar que ia com um braço só. Não, Camundongo, não é assim, Camundongo. Não, Michael, não é assim. Esse Michael é uma galinha. Esse Michael é uma galinha. Um a zero Camundongo. Esse Camundongo mata bem pouquinho quando sobra, viu? Quando não sobra, ele não mata nada, não. Mas quando sobra... Um a zero Camundongo. Será que o Michael trouxe uma ratoeira pra pegar esse Camundongo ou não? O Camundongo não queria deixar ele estourar com os dois braços ainda, vê lá. Uia, esse... Esse estourou foi simpático, pô, Michael. Vamos marcando na mesa aí, que eu não tô marcando aqui não, hein, gente. Esse é o Michael. O Michael tá treinado, tá jogando com o tacão, não é dele, mas vai sim, né. Não, se não é, se não é, se não é, eu tô aqui, eu não vou estar em casa, no bairro de nós, se tiver. Não, não tô fazendo live, não. Eu tô só gravando. Ah, abri live agora, não dá ninguém. Um a um, né. Não, não, eu tô gravando só. Pô, das outras vezes, 5 horas da manhã, tem 2 mil pessoas na live. O Michael leva a branca e... Branca e cega, né. Então, quer dizer, estourou, deu branca, mas estourou foi horrível pra ele. Agora ele vai ter que brigar, agora ele vai ter que brigar pro Camundongo não matar nenhuma bola. Vê lá que moleza. Isso é a maior moleza da madrugada. Isso é a maior moleza do mundo. Que horas que é aí, moleque? 4 e tal, olha lá. 4 e tal. Moia, moia, as 9 tá dentro. Não faz como for, o Michael consegue acertar uma fina dessa com um braço só, né. Só que também é o seguinte, se o Camundongo matar uma, já um abraço pro Michael. Põe na mesa, ele quer arrumar e faz dar a gente viver. Põe na mesa do Camundongo. O Camundongo joga defendendo, Samuel. Mas se eu sou ele, eu já jogo matando. Se cair, já não, eu... Mas vai assim, meu irmão. O Michael fica no cara efeito com um braço só. Que efeito é esse, hein? Eu não sei não, mas acho que nessa tampa eu vou colocar a foto do Camundongo, vou colocar o Mickey Mouse. Já foi dentro das infas tudo embora. O dia das infas, já foi pro saco. Sem margem. Uma semana de infas foi tudo numa parada só. Não, Michael, não é assim, meu irmão. A mesa é dura, eu falei pro Michael, a mesa é dura, a mesa é pequenininha e dura. O Michael é bacana, meu amor, não é bom lançamento. Olha lá, o Camundongo, se não me engano, tá dois a um. Lá você não quis dar partido pra jogar com as duas? Pai, essa mesa aqui, ela é pequenininha e é dura pra caramba, meu irmão. Olha, o Camundongo falou que o senhor tem que ser mais forte, o Michael não achou boa. O Camundongo falou que tem que jogar, não adianta nada. Dois a dois, vou marcando vocês aí, viu? Que eu tô sem placar aqui, viu? Aqui tá gravado, vou colocar o placar depois, tá gente? Chupa, 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 chupa. Olha só o que dá as partes. Olha só. Olha só. Não faça isso. Se eu corrupio. Será que essa bola cai comigo, gente? Caiu não. O Camundongo só precisa de uma. Tem um tiro lá no fundo, bala. Esse Camundongo não tirando, rapaz, não vai pra dentro não. Tem um tiro assim, se matar ganha, não vai não. Que é isso, Camundongo? Três a dois. É só o Camundongo que marca lá? O marca não marca nenhuma lá? Três a dois. Três a dois, é isso? O estouro agora foi razoável como é. Agora ficou bom pra escolar o doze, hein? Descolou, mas o marca não cai não, hein? O marca vai ter que tocar defesa aí agora, bem molinho. E vai pescando, né? Hummm. Abriu doze, hein? Vixe, tocou o telefone e falaram pro Michael. Falaram, Michael, esse jogo não presta. Foi a cal que deu aí e falou pro Michael. Quanto é isso? Quanto a dois é isso? Quanto a dois é isso? Quanto a dois. Estouro não bom pro Michael. E olha, bora que o Camundongo mata. Da onde será? Da onde será esse Camundongo? Esse Camundongo acho que vai comer o queijo, hein? Olha, o Michael já entregou. Cinco a dois. Mas o Michael jogou pensando que a mesa aqui era igual a de baixo lá que é esse aí também. Isso aqui é duro Eu vi o jogo do brinquinho aqui ontem É 5x2 Marca a sua daquele lado esquerdo As mesas lá de baixo eu vou mostrar aqui como é o salão As mesas lá de baixo não são mais abertas, são maiores Aqui o Marca vai precisar brigar Brigar para o camundongo não matar uma bola só Das três que tem aí Não abre não a bola não É muque? Olha lá Olha só Ih, esses parceiros aí eu senti mal Que dia, mano O Marca tem bastante paciência aqui O homem é canhoto Eita porra A bola entra numa velocidade O Marca tentou arrumar uma ratoeira Para esse camundongo aí Mas não está tendo jeito não Esse camundongo mata as pelotas, hein Opa, deu o zebra 15 parou colado Agora vai o Marca com o braço só agora Colocou lá branca Ah, sério Por que você envergonha esse Marca, rapaz? Agora usou a séria Eu esqueci do cego Eu esqueci do cego De volta mesmo Seu menino mirando ali O Marca leva uma branca e um cego Ih, rapaz Olha o Marca fazendo um narco Não, Marca Faltou força, mano Seis a dois Coisa feia Sete a dois já Jesus Cai uma e fica duas na boca Seja o que Deus quiser O Marca já está preparando Seguindo para descolar Sete a quanto? Sete a dois Vou tomar essa parada Mas o Marca não matava Nenhuma na mesa aberta Hoje que a mesa é fechada É que ele vai Coisa linda O Marca não é de domingo É, eu vou colocar um domingo Só matar essa Aí, aí na frente Isso é o Marca é o xarope, né? Não dá pra matar Um contra o cara Que mata desse jeito aí Nessa mesa eu vou falar pra você Eu não mato nem uma borna O Miguelito que estava jogando Outra coisa aqui Não matava essas borras não Matava? Tem mais defesa Exatamente o Miguelito Tem mais Mais categoria Defesa O Marca pensa que está jogando com uma mão Ele pensa que é a mesma coisa que as duas Eu nunca vi um negócio desse Aí, sei lá quanto que é Do Marca Três Oito a três Pedala, Marca O suportinho da Heine O suportinho da Heine Queria ser o famoso suporto da Heine Estourou Se fosse com as duas mãos Estava falando Não sei, cara Com uma só Como é que é? Ah Achei que essa mesa era dura O Miguelito E o Corinthians Não matava nada Não Não foi? Rolava tudo Fala pra ele O telefone caindo Eu falo e o cara está cá Como é que é, Marca? Você fala o telefone caindo Você fala o telefone caindo O Camundongo não foi nem olhar o telefone Eu também achei que o telefone estava bom lá Mas precisa olhar, né? A gente olha daqui Mas precisa olhar de perto Para ver se está bom, né? Fala o telefone caindo Vamos lá Rapaz, esse Camundongo Mas está super nada, gente Está bem facinho Para o Michael aqui O Michael é o seguinte Se pegar Se pegar casado E sair correndo É mais fácil E olha Não, está não Falou toda hora para o suicídio O Michael leva o suicídio Mas não entrou nada Não precisa ganhar Essa mesa aqui É com Essa mesa aqui Com os patrões para fora A gente joga um braço só É, acabou o dinheiro Acabou o dinheiro não Gravou a série É, mano Foi 5 mil por vinagre Deixa seu like aí Não, senhora apostola Que está aí Que está aí Que está aí Que está aí Obrigado.